Aécio Neves Aécio Neves Meu amigo, minha amiga, quanto mais as eleições se aproximam, e elas já estão chegando, maior deve ser a nossa reflexão a respeito da importância e das consequências do nosso voto. Ao longo desses últimos anos, o Brasil avançou, e Minas avançou ainda mais. Com planejamento, com eficiência na execução das políticas públicas, Minas Gerais se transformou na maior referência do Brasil em gestão eficiente, em gestão transparente. E essa gestão está garantindo os maiores investimentos sociais de toda a nossa história. Mas nós sabemos que a ação política deve ser, antes de tudo, uma ação solidária. E é exatamente para exercer essa solidariedade que eu me coloco nesse instante como candidato ao Senado. Sou candidato para defender com vigor e com experiência adquirida em mais de sete anos como governador, os reais interesses da nossa gente. Aécio é a cara de Minas. No congresso, no palácio, no campo de futebol, no abraço do povo, no encontro com os amigos, na solenidade formal, na reunião de estadistas. Aécio é a cara de Minas. E por onde o Aécio vai, ele leva Minas no coração. O que você espera do Aécio no Senado? Eu espero que o Aécio continue defendendo a ética política, assim como ele fez quando era deputado federal. Espero também que ele faça como senador, como ele tem feito como governador em Minas. Fazendo o melhor para Minas, e não só Minas, como o Brasil inteiro. Eu espero que ele inicie um período de moralização daquela casa, que foi palco de grandes escândalos. E nós precisamos realmente de ter uma renovação no Senado. Eu quero quem trabalha pra Minas com amor, agora o Aécio vai ser meu senador. Minas eu sou, Minas eu vou. Eu quero quem trabalha pra Minas com amor, quero Aécio no Senado. É com ele que eu vou. Eu vou. Termina aqui o programa Aécio Neves, nosso senador. Aécio Neves, nosso senador.